Oi, meu nome é Vinícius Costa, sou estudante de agronomia e hoje eu vim falar um pouco do meu trabalho que eu desenvolvi ao longo desse um ano de PIBIT, que seria a criação de um sensor de baixo custo para determinação de molhamento foliar. A gente escolheu esse projeto, os motivos e as limitações, os motivos que a gente teve para escolher e as limitações que a gente encontrou hoje em dia para a determinação do molhamento foliar. Molhamento foliar é um termo que é caracterizado pela presença de água em estado líquido nas partes aéreas das plantas, nas folhas. A importância desse parâmetro para uma cultura é a prevenção de doenças, a gente tem alguns trabalhos mostrando a severidade de várias doenças em determinadas culturas como uva, batata. Os problemas na determinação que a gente encontrou hoje em dia é não encontrar um sensor à venda que faça essa aferição desse dado de umidade relativa e dê para a gente o resultado do molhamento foliar. O desenvolvimento do sensor a baixo custo seria para facilitar pequenos produtores que conseguiriam fazer um tratamento preventivo das suas culturas. Sabendo o momento exato que o molhamento foliar iniciou, ele entraria com um tratamento preventivo. O passo a passo para a criação do sensor a gente levou em consideração o local, foi a fazenda Água Limpa, um campo experimental, e a gente colocou os sensores na estação meteorológica, mais precisamente no abrigo. E a escolha e a compra dos periféricos a gente levou em consideração o custo-benefício e o fácil acesso dos equipamentos. A metodologia escolhida foi a de Crute 2004, que fala que o início de um molhamento foliar se dá quando há um acréscimo de 3% na umidade relativa, quando essa estiver entre 73% e 80%. E também o final do molhamento foliar quando há um decréscimo de 2%, quando a umidade relativa estiver entre 73% e 80%. Tudo isso em um período de 30 minutos. As instalações, como vocês podem ver, eu coloquei algumas fotos aqui ilustrativas, a gente colocou os equipamentos dentro de um abrigo e os equipamentos mais sensíveis dentro de uma lata. Essa lata protegeu o módulo Arduino, como por exemplo, a placa de prototipação que não poderia entrar em contato com umidade e com o tempo. E nessa terceira foto vocês podem ver que os sensores de temperatura DHT22, esse branquinho, e a sonda DS18B20 ficaram expostas ao tempo. Os erros e as observações, a gente teve o sensor DHT22, que afere temperatura e umidade relativa do ar, e a sonda DS18B20, que apenas afere a temperatura. Os erros ficaram acima do esperado, mostrando que nenhum dos dois sensores que a gente fez, que a gente escolheu, seria ideal para a nossa determinação. Já que os erros ficaram acima de 3% e de 2%, que é o que era esperado para a gente ver o acréscimo ou decréscimo da umidade relativa do ar. As soluções futuras que a gente pensou, nos equipamentos a gente teve um probleminha com a bateria. A gente inicialmente escolheu uma bateria de 9 volts, ela em 3 dias acabou a carga, e a gente mudou para uma bateria automotiva de 45 amperes, e essa durou por volta de 30 dias. Todos os outros equipamentos como o Arduino, Uno, R3, módulo clock para obtenção de data e hora, eles se mostraram eficazes para o nosso estudo. E os sensores de temperatura e de umidade, a gente viu que ele não é muito bom, já que os erros de estimativa, os erros que a gente obteve, são erros muito acima do esperado e que não daria para fazer essa afirmação do início do molhamento foliar. Eu fico por aqui e agradeço a atenção de todos vocês.